E esse é o cartão confiança, que você pode vir pra cá com documento, qual a documentação que precisa pra ter esse cartão? É tranquilinha, só trazer CIC, RG, comprovante de renda, comprovante de interesse, o juiz já sai com o cartão confiança na mão, hein? E tem prazo de pagamento, às vezes a pessoa precisa dar um presente, aqui você vai encontrar cama, mesa e banho, brinquedos, cosméticos, artigos de bebê, inclusive a gente vai mostrar uma fralda descartável que tá super baratinha. E quanto é que você tá fazendo, Martinho? A gente tá vendendo a fralda pump de qualidade reconhecida, a gente tá vendendo a R$3,49, R$3,49. Olha, tem com gel também, tamanho pequeno, médio e grande. Agora, ao lado, tem sabonete, uma super promoção desse sabonete, não é? A gente tá vendendo um pacotinho promocional, de leve 5 unidades, pague 4 a R$1,36. Olha, R$1,36, você leva 5 sabonetes. Com duas promoções de uma só, né? Isso. Creme dental também, sorriso, 90 gramas, quanto? R$0,69. 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 Agora você pode ouvir com o tempo, porque tem muita coisa aqui no Davó, tem a parte de brinquedo, tem filhos domésticos, cosméticos, gêneros alimentícios, tudo que você precisa pra abastecer a sua casa. E com o cartão Confiança, você tem um prazo de pagamento por churros bem pequenininhos. Em Natal chegando, é preciso dizer que aves, carnes, tudo que é especial de Natal, no Davó tem. Bom, eles estão de segunda a sábado, das 8h às 21h30, domingo, das 9h às 15h, o endereço de vocês. A gente tem aqui na Avenida São Miguel, 8400, a gente tem loja na Coab 1, em Guaianazes, na Avenida dos Criais, em São Miguel e no Itaim Paulista. O telefone está aqui, 6956-1888 ou 216-2322. Dá a volta para o mercado. Quem conhece, sempre volta. Sempre volta, vem.